Agora, a minha posição não é da minha cabeça. Eu não errei, desculpa aqui que está me ouvindo, eu não errei nenhuma durante a pandemia. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Eu não errei nenhuma durante a pandemia. O senhor acha que vai durar essa crise do coronavírus? Pode durar, no máximo, mais cinco, seis meses. Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Eu não errei nenhuma durante a pandemia. Vamos ver o que eu vi essa segunda onda. É só ter o tratamento precoce, conversa com o médico. Tem três medicamentos para outras coisas, mas que servem também para combater a Covid, que a princípio se resolve o assunto. O novo surto de Covid-19 fez de janeiro o mês com o maior número de mortes na história do Estado. Eu não errei nenhuma durante a pandemia. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Quem sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil alcança setenta por cento da população com a primeira dose. O Brasil já tem sessenta por cento da sua população com duas doses de vacina contra a Covid. Aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de tomar duas doses da vacina, o fizeram. Aqui nas faixas etárias mais altas, já temos mais de noventa e por cento das pessoas vacinadas. Eu não errei nenhuma. Zero. Não errei nenhuma. Mas eu não errei nenhuma. Não errei demais ano passado. Não errei uma sequer. Eu não errei nenhuma durante a pandemia.